Ritmo de verão Ritmo de verão Ritmo de verão Ritmo de verão Sei lá, isso tá muito suspeito. Também tô achando, viu? Tudo dando errado, coisa estranha acontecendo E justo no final de semana que essa tal de Verônica aparece Algo não me cheira bem, viu? Também, a Estela não toma banho desde ontem Mas o que importa é que não ia dar certo mesmo, né? Davi, já tava dando certo e o sucesso não vem assim ó, do nada! E você sabe como que essas pessoas das redes sociais Você não pode dar um passo no lugar errado Que eles vêm te criticar! O que aconteceu com você, Ananda, lá no parque? Olha, Lua, por favor, sem ciúmes agora Eu tô passando por coisas piores na minha vida Justiceira DOP? Com dois P's? Isso aqui não é do PP, não? Justiceira do PP? Ai, deixa de ser ingênua! Deixa aquele grupo sofrer um pouquinho! Como assim sofrer um pouquinho? Nada não, Flora! A Bela tá brincando! Essa garota vai acabar estragando seus planos! Que plano?! E aí, é Caico, né? É sim! Você já tocou campanha? Já toquei! Primeiro, o rolo com Thales Agora essa fixação pelo Caico O que você quer dizer com isso? Meu Deus, mas você é burro, né? É claro que a verandica só tá te usando! Eu já disse que isso vai durar pouco! Quero só ver no que isso vai dar! Só faz o combinado, vai! Aguenta! Venha! Música Música